Jeremias 39 Jeremias 38 Glória a Deus Lá depois a leitura da palavra do grupo Euxandai se prepara para glorificar a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Os irmãos acharam Jeremias 38 Glória a Deus Glória a Deus Jeremias 38 9 No versículo 9 Aleluia Amém Quem acha a palavra diga amém Amém O etíope Eberde Meleque salva Jeremias da Cisterna Versículo 9 diz assim Ó rei, Senhor meu Agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta Que lançaram a Cisterna no lugar onde se acha Morrerá de fome, mas depois já não há mais fome na cidade Então deu-lhe o nome do rei Ao Eberde Meleque o etíope dizendo Toma contigo daqui trinta homens e tira da Cisterna o profeta Jeremias antes que morra Então tomou o Eberde Meleque os homens consigo e foi à casa do rei Foi debaixo da tesouraria e tomou também umas roupas usadas e travas e o desceu a Jeremias na Cisterna por meio de cordas Então disse o Eberde Meleque o etíope Jeremias Põe agora essas roupas usadas, esses travas, mas nas apsilas calçando as cordas E Jeremias o fez Então puxaram Jeremias com as cordas e o tirado da Cisterna E Jeremias ficou no ato da guarda Amém? Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém! Se assenta aí quem tiver em pé em nome de Jesus, também missionário Graças a Deus amado Só para a tua meditação, porque a coisa que já foi falada aqui nessa noite O Senhor está dizendo através dessa mensagem aqui para mim e para você Que Deus Ele vai enviar um socorro para a tua vida Olha, queridos, eu não sei quantas pessoas aqui entrou talvez duvidando do poder do agir de Deus Eu não sei quantas pessoas entrou aqui esperando um socorro direto do Senhor Olha, o Senhor Jesus está declarando aqui que Deus Ele preparou um século do rei Que estava dentro de um grande palácio Onde estava diante de um homem muito poderoso para ajudar uma pessoa que para muitos era insignificante Que foi Jeremias o profeta Lançaram Jeremias dentro de um calabouço Dentro de uma cisterna com répte, com bicho, com lama, com sujeira E a criança estava com fome Mas nessa noite o Senhor está dizendo aqui que vai estar enviando socorro para você Eu não sei se você aqui vai estar simbolizando esse pé de meleque Que vai estar entrando na presença do rei Deus vai tirar você do palácio Do reino onde você está E vai levar você até lugares onde pessoas precisam ser resgatadas Para Jesus através da sua vida Eu não sei se você é hoje aqui nessa noite o Jeremias Eu não sei se você que está no calabouço Eu não sei se é você que o Senhor vai mandar copa Vai amarrar trapo velho Vai começar a fazer uma copa E vai tirar você do calabouço Direto do fundo do poço Para que você não venha morrer Aleluia com fome e com sede Mas uma coisa eu tenho certeza Que a providência do Senhor vai vir Eu não tenho atenção que a pessoa vai te ajudar não A palavra do Senhor fala que havia trinta e uma pessoas Que as outras pessoas não querem lidar A Bíblia fala aqui que eles que eu vejo Eleve que pegou mais trinta homens Com ordemância do rei Ei, você está precisando de ajuda? Receba a ajuda do Pai nessa noite Receba a ajuda do Espírito Santo nessa noite Receba, aleluia, Jesus A ajuda do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Para a tua vida para esta causa Ei, você está no calabouço Não te prepara Porque o dia de você tomar um banho Tirar vestimento que não presta Mudar a tua roupa Mudar o teu alçado Mudar a vermelho que o alimento Está chegando no teu palinho Já está vindo ao teu irmão E do socorro direto do Senhor Mudar a vermelho Mudar a vermelho Ei, Jeremias É profeta de Deus Quem é profeta aqui? Mudar a ver Então já começa a profetizar, Senhor Eu já estou vendo a corda espiritual Sendo lançada Aqui nesse fundo onde eu estou, Senhor Olha, me largaram para morrer de fome Me largaram para morrer aqui com sede No meio da Samamba No meio da sujeira Quem é que na tua casa, na tua família Está se encontrando dessa maneira? Jesus vai nosar você Jesus vai nosar profeta Jesus vai nosar pessoas Para apregar a palavra Para morrer, para profetizar E arrancar essas filhas do calabouço Porque o Senhor preparou Para salvar um grande homem de Deus Você jovem, homem, mulher, casado, soldeiro Aqui nessa noite Você é mulher e homem de Deus Qual dessas duas pessoas Você está se enraxando hoje? Qual dessas duas pessoas Você está simbolizando hoje? Você foi Jeremias Que foi lançado dentro de um calabouço Olha só O que o servo do rei falou Para o rei Rei Olha só em tudo Agiram mal Estes homens em tudo Quanto fizeram a Jeremias O profeta E o lançaram na cisterna No lugar onde Onde se acha E morrerá ali de fome Porque eu não tenho nem mais fome na cidade Talvez eu não sei se você Como eu já disse aqui É Jeremias Está acabando tudo Pastor A minha paciência Está acabando o meu jejum Está acabando a minha fé As minhas costas Estão se acabando E quanto mais você pensa que não Você está se aprofundando na lama No meio da sujeira Naquilo que não presta Ei Como já foi falado aqui Aqui tem mais de trinta pessoas Jesus vai usar nossas vidas Para profetizar para você também Jesus vai usar minha vida aqui Como só aquele tio Chega no rei Para profetizar sobre a tua vida O que fizeram mal Contra a tua vida Estão fazendo mal Contra a tua família Ei Jesus vai te tirar da cisterna Jesus vai te tirar do poço E vai acertando a cota Quando jogar muita cota para você Segura na palavra Se segura na profissão Se segura nos roubões Que estão sendo enrolando hoje Agarra Não se solta E faça tudo Que o Senhor ele mandou Porque aquele homem pegou Escrita homens Porque alguém mandou Ah é Fizeram mal com o profetor Nesse Senhor Jeremias vai morrer De fome Está com sede Fizeram mal contra aquele homem E nada Aquele homem fez Ei O que você está passando Na tua vida? Hein? Qual tipo de levante Você está enfrentando Na tua vida? É bombardeio De tudo quanto é lado? Talvez é bala de festim Talvez é bala de borracha Talvez está lançando Sobre os teus olhos De spray de pimenta Eu não sei Que tipo de bombardeio Você está recebendo Mas um dia o Senhor Vai nos tirar Da cisterna Vai mandar corda Jesus vai preparar Pessoas para te ajudar Você recebe essa palavra E você está precisando De ajuda Senhor Você está precisando De ajuda Lá na tua casa Do teu pai Que é com a mãe Dos teus irmãos Vai se preparando O teu filho A pássaro A ajuda Que eu estou precisando É na área financeira Minha área sentimental Ei Ouve o Senhor Mandando a corda Espírito maior Que essa noite Toma a posse Receba Se abarne essa corda E o Senhor Está mandando Lhe dizer Sacar Não saia Da presença De Deus Não se esmuleça Não se desfina Não abaixa Da cabeça Mas olhe para cima O bolso vai ficar Você vai olhar Para o outro Lá que a saída Está para cima A saída Está lá para cima Lá que a dor Lá 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 A sujeira já ficou para trás A loma já ficou para trás A fome já não existe mais A sede já não existe mais A humilhação que Jeremias Ele sofreu Todos filhos da exaltação de graça Na tua vida não vai ser diferente Não é profeta Não é fácil Não é escolhido de Deus Não é perfeito da tua mãe Mas na mãe não era crente E quem disse, amados Que precisa ser crente para ser escolhido O Senhor escolhe aquele que não é nada O Senhor separa Dá um vang espiritual e começa A escolher a dentro Eu escolho aquela, eu escolho aquele E o Senhor vai voltando Vai transformando em Não adianta você correr do chamado Não adianta você correr da presença de Jeová Não adianta você correr da igreja Porque é Jeová de Jeová Não adianta você correr da promessa Que Deus Ele fez Se o Senhor Jesus falou que vai salvar Ele vai Se Jesus falou que vai nascer Ele vai nascer Se Jesus falou que vai levantando A cadeira Ele vai Porque já foi profetizando aqui O som do rote de Deus vai chegar na hora da casa A cura vai chegar sobre a cura filha Vai profetizando aqui vai ser sobrenatural Está lançando uma pedra porque você está profetizando Deixa lançar Pega as pedras que estão sendo lançadas E começa a fazer um murinho para você Viu? Começa a pegar as pedras E começa a formar um murinho para você Ao de você Logo não se esconderá Atrás desse mundo E ninguém mais terá você Porque você está roberto com a glória e maldição de Deus Porque você é profeta Você é escolhido no Senhor Você foi escolhido desde o vento Era para você ter morrido no parto Era para você ter sobrevivido na gestação da tua mãe Mas olha você e nós aqui Olha nós aqui glorificando Era um domingo e um somado Um dia de calor Um dia maravilhoso para você glorificar Talvez você nasceu prematuro Talvez você nasceu de novo e mesmo não importa Eu gostei se na tua infância Você não tinha um banquete que hoje Deus vai ter reparado para você Talvez na infância você não tinha brinquedo para brincar Talvez na tua infância na adolescência Você nunca perdeu um abraço e vai de mãe Talvez na tua adolescência As pessoas olhavam para você E te tendo as brinquedas Porque você não tinha uma caça bonita Não tinha um carro Talvez as pessoas olham para você E começam te julgar Porque você é crente e vem da igreja Deixa apontar Deixa apontar Deixa a nossa pedra Não se importe com isso Vira somente o teu rosto e olhe para cima Porque quem vai estar saindo do poço nesta noite é você Deus te abençoe a louvar o Senhor Pai de palmas para Jesus Aleluia Tchau Tchau Tchau